Oi, meninas, quer me brincar de escolinha? Claro! Vamos, Didi. Claro que não. E acreditem ou não, eu fui brincar de escolinha. A Didi Mel sempre foi muito exigente. Por isso que ela se tornou essa grande super estrela. Nossa, a volta da professora Helena pra mim e pra Valéria, creio que foi algo incrível. E reviver tudo e voltar todos os flashbacks de tudo, né? E estar presente com ela num set de novo foi uma grande emoção, foi bem bacana. Ela é um amor de pessoa. O personagem da professora Helena no Carro Céu Filme 2 é totalmente diferente daquilo que ela era. Porque agora ela tá lidando com adolescentes, então a maneira de aplicar as mensagens... A professora Helena tá um pouco mais dura, mais pulso firme. Tá falando umas coisas que ela não falava antes. Então quando a gente leu, ela falou Caramba, a professora Helena também cresceu, também evoluiu. Eu não vou deixar vocês correrem tanto risco assim. Eu vou lutar no lugar deles. É diferente da sala de aula, que ela só tem que proteger a gente contra as ameaças da diretora Olivia, da professora Maptilde, essas coisas, entendeu? Então lá ela tinha que descobrir quem eram os vilões, tentar chamar a Joaquim o mais rápido possível, tentar manter a gente distraída, assim, pra não pensar que a gente tá correndo perigo. Então ela tem um papel muito importante nisso, de continuar colocando aquele conto de fadas, aquela magia, aquela doçura na cena. Eu podia jurar que ouviu a voz da Maria Joaquina pedindo socorro. Eu sei, Cirila. Eu também escuto isso o dia todo. Ela é super gente boa, ela é uma ótima atriz, e eu fico muito contente, eu tenho orgulho de dizer que eu atuei com a Rosane Munholland. A turma mais talentosa do Brasil está de volta. E dessa vez a aventura é na cidade. Oh, professora Helena, cadê a Maria Joaquina? A luvinha dela tá aqui. Estavam com saudades? Nossa, é o bandido do acampamento! Onde já se viu colocar esse saco horroroso na minha cabeça? O que a gente tem que fazer pra trazer a Maria Joaquina de volta? Prestem atenção! Vocês passarão por provas e desafios. Começa já! Eles vão ter que pedalar, driblar, lutar, cozinhar, valendo! e pagar muito mico para salvar a Maria Joaquina. Eu odeio vocês! Hashtag falando sério, posso ir embora? Bora salvar a Maria Joaquina! Bora! Com a professora Helena, Rosane Munholland. Nada é impossível se a gente acreditar. Mia Mello. Vai dar tudo certo, amiga, confia em mim. Paulo Miklos, Oscar Filho e Rabito. E convidados especiais. É o que maravilha, Falcão e Carlos Bertolazzi. Eu vou mostrar pra Maria Joaquina quem é o Cilindro Rivera de verdade. Juntos, Juntos, Juntos! Toda essa amizade não vem pra ninguém! Prazer de tomar de cem! Presta tudo, eu tiro o chapéu! Amigo, a gente ama, a gente cuida bem! Essa é a prima de nós! Vem aí, Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina. Eu acho que o mínimo que vocês poderiam fazer por mim é pelo menos deixar eu tomar um sorvete de chocolate. Aí, o que vocês acham? Eu posso? Vai buscar logo esse maldito sorvete! O sorvete é da... Não! É normal! Credo! Oi, é Valerí aqui, com um pouco de amor. Você conhece que os atores de voz de Bicky Mouse e Minnie Mouse dos anos 30 se casaram em vida real? Para isso e mais vídeos de filme, clique no vídeo mais. e aí O que é isso?